Tu tá onde? Tu tá onde? Tu tá onde, caralho? Eu tô no rock, amor, mas é tu que eu amo, fudido! Ela gosta do rock doido, ela gosta do rock doido Novinha safada, ela rebola no gostoso Ela gosta do rock doido, ela gosta do rock doido Quipe na safada, ela senta gostoso Rebola, 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 rebola Fica no rock doido, vai, senta no rock doido Novinha safada, ela rebola no gostoso Que novinha safada, ela rebula no gostoso Quando tu dormia, tua mulher pro rock Ela te enganava, e tu não sabia E tu não sabia, tu tirou a braba Enquanto eu dormia, tu tava na revoada Tu tirou a braba, enquanto eu dormia, tu tava na revoada Tá o DJ Kawan, tá ligado? Alguma dúvida Ô garota, tu tá onde? Tu tá onde? Tu tá onde, caraca? Eu tô no rock, amor, mas é tu que eu amo, pôdito Alguma dúvida Ela gosta do rock doido, ela gosta do rock doido Novinha safada, ela rebula no gostoso Ela gosta do rock doido, ela gosta do rock doido Equipe na safada, ela senta gostoso Rebola, 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 rebola no rock doido Vai, tica no rock doido, vai, senta no rock doido Que novinha safada, ela rebola no gostoso Júnior Santori Alguma dúvida? DJ famoso John Quando ela joga meu nome na net É certeza que levo pra paz Não, eu não quero seu nick de pet, porra Esse mano tá de sacanagem Vai DJ, manda a chave, anuncia A nossa equipe que contagia É a pressão que chegou pra você Eu vou com ela, ninguém se mete Na base do chef, ela se diverte Que gostosa no espelho de LED Ela rebola, a corrente reflete Vai, 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 rebola, rebolando sem parar Rebolando essa rapeta, o DJ não vai parar Vai, 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 rebola, rebolando sem parar Rebolando essa rapeta, o DJ não vai parar Aqui, só tocam as melhores DJ Famoso John Júnior Santorini Júnior Santorini Não, eu não quero seu de pitbull de porra Esse mano tá de sacanagem Vai, DJ, manda a chave, anuncia A nossa equipe que contagia É a pressão que chegou pra você O meu love Santorini, elas que vão pra valer Eu vou com ela, ninguém se mete Na base do chef, ela se diverte Que gostosa no espelho de LED Ela rebola, a corrente reflete Vai, 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 rebola, rebolando sem parar Rebolando essa rapeta, o DJ não vai parar Vai, 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 rebola, rebolando sem parar Rebolando essa rapeta Ele não te deu valor Aqui é só sucesso Então deixa eu cuidar de ti Tô com medo Não te machuca Todo meu amor Eu vou te dar Mega pancadão Prime O som da Ribeirinha De São Domingos Do Capim É quem vai embalar Nosso amor Toca DJ DJ Josapá Uh, uh, com o Capitão Barney O DJ Flanque Uh, 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 toca DJ Josapá Uh, 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 com o Capitão Barney O DJ Flanque DJ Elias Batidão O DJ Cantor do Pará Não fica triste, amor Ele não te deu valor Cheguei pra cuidar Do seu coração Então deixa eu cuidar de ti Tô com medo, não te machuca Todo meu amor eu vou te dar Mega pancadão, praime O som da ribeirinha E são domingos do capim É quem vai embalar o nosso amor Toca DJ Josafá Com o Capitão Barney, o DJ Frank Toca DJ Josafá Com o Capitão Barney, o DJ Frank DJ Famosodion Tocando as melhores Pra galera dançar Bafai Foda 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 Vou me chamar, de chamar por você Já que eu sei de negar, você não atender Eu vou pro Mega-Príncipe, eu vou me divertir Mas oospírito só tá custando mulher Apaguei o seu nome do meu celular As mensagens que mandam e quero escolher Você não deu valor, me deixa só me desistir Eu vou pro Mega-Príncipe, eu quero te esquecer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Vou fazer um p, fazer um p, fazer um p, vou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer um p, fazer um p, fazer um p, fazer um p Soca com brisão, soca, soca Lá vai pressão, lá vai pressão É outro dia Perfeito Lá vai pressão Perfeito Pra cima DJ Famosódio Bota a galera pra dançar Agora Então soca, soca Lá vai, apareção Lá vai, apareção Alô, DJ Bota no máximo Então soca, soca 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 E DJ famoso John Toca, soca, soca Bota no máximo 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 Atenção da Bipro do soj Paralho só lança pra bão Filp na bunda Vô penetrada Vô penetrada Tipo na bunda, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Pai! 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 Mas isso é o DAP Produções, caralho, tô no seu brabo Vem dançar, vem dançar, tô aqui Vem dançar, vem dançar Vem curtindo o embalo do som Sou envolvente que chegou pra ficar Toca de treta por frega E essa galera vai endoidar O teu projeto sempre inovando E seu automotivo é o melhor do parar Olha só como ficou minha nave A sua equipadora, meu projeto foi lá Vem curtindo o embalo do som Sou envolvente que chegou pra ficar Em vigia teu projeto tem nome E seu automotivo é o melhor do parar Vem curtindo o embalo do som Sou envolvente que chegou pra ficar Toca de treta por frega E essa galera vai endoidar O teu projeto sempre inovando Então automotivo é o melhor do parar Olha só como ficou minha nave A sua equipadora, meu projeto foi lá Banda AL4 E DJ Aguesson Produções Vem curtindo o embalo do som Que vigia Vem dançar Vem curtir, vem dançar Tô aqui Vem dançar Vem curtir, vem dançar Vem curtindo o embalo do som Sou envolvente que chegou pra ficar Vem dançar Vem dançar Toca de treta por frega E essa galera vai endoidar E essa galera vai endoidar O teu projeto sempre inovando Então automotivo é o melhor do parar Olha só como ficou minha nave Auto equipadora, meu projeto foi lá Pega, pega Pega, pega DJ Vamos ódio DJ no ano Produções Pega, pega Manda ver Perfeito Pega, pega Pega, pega DJ no ano Produções Pega, pega Pega, pega A Cépa Charma, gente Eu acho que eu estou gostando de você E você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez apaixonado mais Mas você não percebe Por quê? Comer de uma história Mas diz qualquer coisa Mas fala comigo Preciso ouvir sua voz Olhar seus olhos Tão lindo Se eu ganhar um abraço Um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria As mãos vão sempre Amor não deixa mudo Eu queria poder dizer Tica Tia Onde está você Quando eu te chamo Eu queria poder dizer Tica Tia Onde está você Quando eu te chamo DJ É o garoto do Melody Eu acho que eu estou gostando de você E você não percebe E você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez apaixonado mais Mas você não percebe Por quê? Comer de uma história Onde está você Onde está você Quando eu te chamo Eu queria poder dizer Tica Tia Onde está você Quando eu te chamo Eu queria poder dizer Eu queria poder dizer Tica Tia Onde está você Quando eu te chamo Eu queria poder dizer Tica Tia Onde está você Quando eu te chamo Ai, meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você Eu faço tudo Só pra me amar Deus, como eu quero Essa mulher pra mim Com ela vou Até o fim Essas Nordestinas Sabe conquistar Me apaixonei Só em jogar Quando eu quero algo Vou além Não me interessa A ninguém Só ela me faz bem Ai, meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Mas se queres viajar Já não vou deixar Ai, meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Me apaixonei Me apaixonei Se queres ficar no Nordeste Se queres ficar no Nordeste Por você Por você Eu faço tudo Só pra me amar Ela me apaixonei Ela me amou Gostosinho E foi dentro do gol Ela me amou Profissional Nenhum dente Ela usou Em seguida Cicou meu cocô Em seguida Ei, ei, Sebastião Produções Toma faz rink rink Luta pra bref e te bref Meu cu fico conectado Colcando Felipe Red Vou conectar na Tiuca Ela me chama de Tiuca Vou botando Quanto mais quando eu escuto esse barulho Tucu 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 Novecentas foguetadas Em menos de dez minutos Tucu 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 Novecentas foguetadas Tucu 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 tuc Então faça assim, assim Eu juro vou mudar pra te reconquistar aqui pra sempre Black, Black Baby, volta, volta Eu estou aqui, preciso te ouvir Baby, volta, volta Eu estou aqui, preciso te sentir Amor, eu nunca imaginei sentir Eu não vou te sentir Por isso prometo, vou fazer de tudo Pra não te perder Baby, volta, volta Eu estou aqui, preciso te ouvir Baby, volta, volta Eu estou aqui, preciso te sentir Black, Black Já faz o tempo que eu te ver Estou com saudade de você, amor Baby Sei que você não me quer mais Mas não vou desistir desse amor Baby Eu lutei pra te perder Não vou te perder Então faça assim, assim Baby, volta, volta Eu estou aqui, preciso te ouvir Baby, volta, volta Eu estou aqui, preciso te sentir Amor, eu nunca imaginei sentir Algo tão forte assim Banda E o batidão Somente agora vejo Entendo o que vivi Então me deixa, eu vou falar Porque eu já me decidi O que passou, passou Minha vida tem outro sentido Só agora que viu isso Infelizmente não dá mais Caiu em si, talvez agora se arrependa Deixou a porta por aqui Você não entra Chegou a hora Da minha vida estar fora Só me resta encontrar Um novo caminho Então é acostumar Que não estás comigo Por favor, te peço agora Não confunda O que passou, não volta Não vem arrependido Não vem arrependido Só me resta encontrar Um novo caminho Então é acostumar Que não estás comigo Por favor, te peço agora Não confunda O que passou, não volta O que passou, não volta Não vem arrependido Somente agora vejo Entendo o que vivi Então me deixa, eu vou falar Porque eu já me decidi O que passou, passou Minha vida tem outro sentido Só agora que viu isso Infelizmente não dá mais Caiu em si Talvez agora se arrependa Deixou a porta por aqui Você não entra Chegou a hora Da minha vida estar fora Só me resta encontrar Só me resta encontrar Um novo caminho Então é acostumar Que não estás comigo Por favor, te peço agora Não confunda O que passou, não volta Não vem arrependido Só me resta encontrar Só me resta encontrar Só me resta encontrar Um novo caminho Então é acostumar Que não estás comigo Por favor, te peço agora Não confunda O que passou, não volta Não vem arrependido Deixou Eu vou te amar, não me mostrei o caminho Eu vou te amar, eu te amo meu coração Eu vou te amar, eu te amo meu coração Eu sei o céu, não me engano, de ter pensado Eu vou te amar, eu te amo meu coração Banda Pancadão Incomparável Eu vou te amar, eu não me engano, de ter pensado Eu não me engano, de ter pensado, de ter pensado Eu não me engano, 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 eu não me engano, de ter pensado Eu não tinha de rir, mas eu não tinha de fleur Eu estava só aqui, eu não tinha de rir Você sabe que o mundo não se torna para onde Eu já sei o nome, mas com a chão Você sabe que o amor de todas as fações Eu sempre quis, sempre quis Você aqui Eu vou te amar De dar meu coração Ah, vou te amar De dar meu coração Eu sei o si é, não me enveu par Da vôo por si, laisse-se em toi Ah, vou te amar Uma palma que me chamou Pra cima DJ Famosódio Bota a galera pra dançar Agora Kakeado de ladrão Kakeado de ladrão Vai fundo Começou bagulho doido Agora o rock é com pressão Fica de 4x patrão Fica de quarto pros patrão Toma batidão Caquiado de ladrão Começou bagulho doido agora o rock é com pressão Começou o bagulho doido, agora o rock é com pressão Toma batidão, toma, toma batidão DJ Josué O rock doido começou, mas dessa vez é diferente O rock doido começou, mas dessa vez é diferente O DJ Josué, é melhor sair da frente O DJ Josué, é melhor sair da frente Tá tudo dominado, libero proibidão Esse é moral Hoje eu tô piscina, eu quero apadrinhação É pressão Tá tudo dominado, libero proibidão Hoje eu tô piscina, eu quero apadrinhação Hoje eu tô piscina, eu quero apadrinhação Joga lá pra cima e bate na palma da mão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Josué, quando toca, sabe, coloca pressão Josué, quando toca, sabe, coloca pensão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Joga lá pra cima e bate na palma da mão DJ Josué O rock doido começou, mas dessa vez é diferente O rock doido começou, mas dessa vez é diferente É melhor sair da frente Tá tudo bom, nada, o mundo é um gol Acerte voga pro pau, dá pra relaxar Acerte voga pro pau, dá pra relaxar Fica f***, sua sapada, fugir a tropa te pega Fica f***, sua sapada, puxar pra hoje te pega Bate a pau, bate a pau, bate a pau Bate a pau, cê pá do pau, pare cacã Bate a pau, cê pá do pau, pare cacã Bate a pau, cê pá do pau, pare cacã Hoje voga pro pau, vai acabar contigo Toma vagabunda, pira a caca de puc Hoje voga pro pau, vai acabar contigo Toma vagabunda, pira a caca de puc Azeite voga pro pau, dá pra relaxar Acerte voga pro pau, dá pra relaxar Pica f***, sua sapada, fugir a tropa te pega Fica pega e só safada, puja a cabra, hoje te pega Bate a pau, você paga o pau, vale a cacã Hoje o jetáfrio vai acabar contigo Tamba vagabunda, perampada de contigo Hoje o jetáfrio vai acabar contigo Tamba vagabunda, com a cara fechada Tinha um casal do lado, curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Pouca a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, só fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, só fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Planejarei Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Pouca a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, só fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, só fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Planejarei Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu E a gente só briga, briga, briga Uma só briga, briga Em qualquer lugar que eu vou Onde você está eu estou Meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Cê não sabe da minha mente É que você me causa febre Os 40 causam um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você O mestre do campo Esse é o DJ Famosódio Com ele é assim Só na categoria Você perde o meu amor Mas o que fazer não sei Então menina quando eu conheci Pode ser só confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei, não sei Eu sei se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gastar de um outro alguém Seu olha pra lua Vejo o seu rosto e fico de página Então você diz pra mim que esse amor É impossível É impossível Que esse amor É impossível Que esse amor É impossível Que esse amor É impossível DJ Gilbano é o garoto do Melody Matanonis Você pede o meu amor, mas o que fazer não sei Então ilumina quando eu conheci Pode ser só confusão, ilusão do coração Mas não sei o que fazer, não sei, não sei Eu sei, se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto E fico de pájão De adolescente Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto E fico de pájão Então você diz pra mim Que esse amor é possível Que esse amor é impossível Que esse amor é impossível Que esse amor é impossível É o garoto do Melody Direto do Marajó Tá dominando tudo Vai pra cima Jota som Explode o bagulho Direto do Marajó Tá dominando tudo Vai pra cima Majestosa Explode o bagulho É a Majestosa Fênix Explode o bagulho 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 Vai pra cima de altação, contagiando a gente A Fênix chegou e o Rocky é diferente Vai pra cima de altação, contagiando a gente A Fênix chegou e o Rocky é diferente Já tá junto o dominado e ela vai sobrevoar Direto do Marajó, contagiando o Pará Já tá junto o dominado e ela vai sobrevoar Direto do Marajó, contagiando o Pará Eu vou endoidar, eu vou endoidar Vai pra cima de altação, que o rock doido tá no ar Eu vou endoidar, eu vou endoidar Vai pra cima de altação, que o rock doido tá no ar Ela vai sobrevoando, contagiando a gente Bota pra endoidar, é a majestosa Fênix Vai pra cima de altação, contagiando a gente Bota pra endoidar, é a majestosa Fênix Vai pra cima de altação, contagiando a gente A Fênix chegou e o Rocky é diferente Vai pra cima, Jotação Vai pra cima, Minha Fulix Vai pra cima, Jotação Vai pra cima, Minha Fulix É o dentinho, PL, esquece MC Lilita Direto do Marajó Tá dominando tudo Vai pra cima, Jotação Explode o bagulho Direto do Marajó Tá dominando tudo Vai pra cima, Majestosa Explode o bagulho Explode o bagulho Explode o bagulho É a Majestosa Fênix Explode o bagulho Explode, explode, explode Explode o bagulho Explode o bagulho Explode o bagulho Vai pra cima, Jotação Contagiando a gente A Fênix chegou E o rock é diferente Vai pra cima, Jotação Contagiando a gente A Fênix chegou E o rock é diferente Jotação Jotação dominando e ela vai sobrevoar Direto do Marajó Contagiando o Pará Já tá tudo dominado e ela vai sobrevoar Direto do Marajó Contagiando o Pará Eu vou endoidar, eu vou endoidar Vai pra cima, Jotação Que o rock doido tá no ar Eu vou endoidar, eu vou endoidar Vai pra cima, Jotação Que o rock doido tá no ar Ela vai sobrevoando Contagiando a gente Bota pra endoidar É a majestosa Fênix Ela vai sobrevoando Contagiando a gente Bota pra endoidar É a majestosa Fênix Vai pra cima, Jotação Contagiando a gente A Fênix chegou E o rock é diferente Vai pra cima, Jotação Vai pra cima, Jotação Vai pra cima, Jotação Tocando, aí você não para Vai descendo Jotação na velocidade Vá para o sonho da gente, como você tá sobe? Vá para o sonho da gente, como você tá sobe? Vamo, 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 vamo assim Não vai se apegar em mim Porque eu sou perdida, canalha Só dou prendi de Lohan Que me dá surra de vara 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 Com seu copo de whisky Você foi jogar bala A onda que bateu Te deixou acelerada DJ Lohan tocando Aí você não para Vai crescendo a jota na velocidade Não é para a cidade que você tá sobe Não é para a cidade que você tá desce Não é para a cidade que você tá sobe Não é para a cidade que você tá desce Não é para a cidade que você tá desce Não é para a cidade que você tá desce Não é para a cidade que você tá desce DJ Famoso John 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 DJ Famoso John